A mais uma live do nosso canal Libertavete, o canal da liberdade veterinária. E hoje eu vou trazer para vocês estratégias para vocês aplicarem a partir de hoje no negócio de vocês como veterinários, criando campanhas, campanhas de assuntos específicos. Muito sem gana se você acha que só existe campanha da castração, é o mais comum que a gente escuta falar. Pessoal, ah, eu sou veterinário, criar campanha da castração, campanha da castração. Você não precisa fazer campanha da castração, você pode criar campanhas para os seus pacientes e assim conscientizá-los de problemas que nem eles sabem que existem. E a partir disso, você conseguindo cuidar da saúde do cachorro, conseguindo cuidar da saúde do seu paciente, antes mesmo dele ficar doente, é quando você está cuidando da saúde, promovendo a saúde. E aí a gente inverte o que acontece. A maior parte das consultas veterinárias que nós fazemos são consultas para tratamento. Porque o animal já está com problema, o animal já está com tosse, já está com vômito, já está com diarreia, já está desnutrido, já está obeso, já está com algum tipo de problema sério de saúde e por isso as pessoas procuram veterinário. Então, o nosso caminho para a gente conseguir se valorizar e conseguir cobrar maiores tickets pelo nosso trabalho é a gente inverter isso. A gente conseguir trabalhar em cima de campanhas, conscientizando, educando os proprietários para que eles aprendam e entendam como prevenir doenças. Quem for chegando aí vai dando coraçãozinho, vai dando like, o joinha, se você estiver no nosso YouTube. A gente faz as transições praticamente todos os dias aqui pelo Instagram, logo depois do almoço. E também depois eu coloco a gravação dela também lá no YouTube para vocês assistirem, beleza? Então vai participando comigo aí, vai chegando. Digita 1 se é a sua primeira vez assistindo uma live minha. Digita 2 se você já assiste as nossas lives. Digita 3 se você já é meu mentorado, meu aluno, já tem um contato mais próximo comigo, beleza? Fala, Richardson, seja bem-vindo, já dá o coraçãozinho, já faz o check-in na live. Então, seguinte, vamos lá. Para vocês entenderem. Os clientes, eles foram habituados a apenas procurar ajuda quando já estão com problema. Ou seja, o animal já está passando mal, o animal já está com problemas sérios de saúde. A pessoa não quer gastar porque o animal não é uma prioridade na vida das pessoas. A maior parte da população tem um animal e ele não é uma prioridade na vida dela. E isso faz com que ela fique relevando sempre quando o animal estiver com algum tipo de problema de saúde. Ela não quer gastar dinheiro, ela não quer investir na saúde desse animal. Porque não é uma prioridade na vida, né? Claro, para quem trabalha em grandes centros, em grandes cidades, metrópoles, é melhor, as capitais dos estados, é melhor, é mais fácil, porque você tem um público mais selecionado, existe de forma mais acessível o público que tem um animalzinho como sendo filho, que cuida do animalzinho realmente como sendo um membro da família, como sendo realmente um membro relevante na família, e ele acaba realmente tendo um valor sentimental um pouco maior. Mas para a maior parte dos veterinários que trabalham em cidades pequenas, cidades afastadas, cidades de todo o interior do país, a gente geralmente atende muitos e muitos animais que estão com problemas, chegam em fases terminais, porque as pessoas ficam relevando, relevando, não querem. Fala, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. As pessoas não querem gastar dinheiro com o animal. Então, por isso, elas não valorizam a profissão, porque como o animal não é uma prioridade para ela, ela não dá tanta atenção com relação à saúde do animal. Então, ela vai deixando isso para depois. Então, ela tenta uma receita na internet, tenta um remedinho aqui, um remedinho lá, remedinho do vizinho, da empregada, da vizinha, do cunhado, vê as receitas no Google, na internet, no YouTube da vida, e vai testando, 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 testando. Quando nada disso dá certo, quando realmente nada daquilo está funcionando, aí ela fala, puxa vida, e agora o que eu faço? Nem mesmo o quiabo, nem mesmo o chá de boldo deu certo, e agora como é que eu faço para poder salvar a vida do meu animal? Porque está me dando agonia ver ele sofrendo. E aí é quando ela procura o veterinário. E aí, às vezes, você chega lá e você já não consegue nem vender o exame, não consegue fazer direito a sua consulta, suas aplicações, e não tem muito o que você fazer. Se o animal chega com vida, você começou o procedimento e o animal vai acabar morrendo. Então, quando a gente começa a trabalhar em cima de campanhas, eu vou selecionar os clientes que realmente têm um valor afetivo maior por esses animais, vou selecionar os clientes que realmente querem cuidar bem desse animal, e eu vou trabalhar no sentido preventivo desses pacientes. Como que eu faço isso? Por exemplo, cara, para para pensar. Quantos animais obesos você atende durante um mês? Quantos animais cardiopatas? Quantos animais com problema no tártaro, problema dentário, mau hálito? Quantos animais com problemas na coluna? Quantos animais diabéticos? Quantos animais com problemas de pele, alérgicos? Você entende? Quando você tem vários animais que têm um determinado tipo de problema, você pode criar uma campanha, uma campanha de conscientização sobre o problema X. Entendeu? E aí você vai entrar em contato com esses clientes para avisar que você está fazendo uma semana de conscientização sobre um problema X, sobre um problema Y, sobre um problema Z. E como é que funciona esse programa, essa campanha de conscientização? Você vai conscientizar cobrando, conscientizar fazendo consulta, conscientizar e tal? Também. Mas você vai primeiro conscientizar essa pessoa sobre um determinado problema que existe. E tudo que você precisa dela é a atenção dela. Então, se você selecionar na sua clínica quantos clientes você tem aí no seu sistema de gerenciamento, quantos clientes você tem, você vai entrar em contato com eles, não sei se o seu sistema já tem um suporte para você enviar um SMS, uma mala direta por e-mail, ou mesmo você escrever uma carta para ele, mandar uma carta, mas WhatsApp e tantas formas que você possa ter de contato com ele, mas você precisa entrar em contato com esse cliente explicando que você vai montar uma semana de conscientização, uma semana da campanha do problema X, do problema nos olhos, do problema do carrapato e qualquer coisa que seja. E aí você vai avisar ele, enviar algum conteúdo informativo explicando sobre como vai ser, como vai funcionar, sobre a doença e como ela surge, como não sei o que. E você pede para que a pessoa recebendo isso, ela entre em contato com você. Você vai mandar disparar isso para todo mundo e você vai ter um número de clientes, um percentual de clientes que vai entrar em contato com você, porque ele se sentiu interessado pela campanha que você está criando e ele quer saber mais. E aí você orienta ele para que ele venha até a clínica para que você explique, para que você forneça uma aula para ele sobre todos os processos e todos, não sei o que, não sei o que, entendeu? E aí você, dentro da sua clínica, você vai conduzi-lo para mostrar informações sobre como combater o carrapato, como evitar esse problema, para que esse problema não venha surgir, não apareça, não sei o que, não sei o que. Você vai dar toda uma aula para esse cliente. Não é cobrar dele de início, tá? Depois que ele vir à sua empresa, que ele estiver na sua clínica e você tiver dado a aula, você tiver tido contato com ele, ele já quebrou a primeira barreira, que era o que? Ele estava lá na casa dele e ele não vinha para a sua clínica. Ele nem conhecia, fazia um tempo que ele não vinha, não retornava, não atualizava cadastro, nada. Mas você conseguiu trazer ele até a sua clínica. Você deu uma aula, explicou para ele sobre como funciona, tal, do processo, evitar um problema X, problema Y, combater aquele problema, tal. Ótimo. Agora, você vai depois dar essa breve aula, esse breve relato explicando para ele sobre tudo como funciona. Aí você pode propor para ele, para iniciar o tratamento no animal dele. A maior parte dos clientes que vêm até você, que vêm para essa segunda etapa, são pessoas que já se identificaram com o problema, são pessoas que têm muitas pulgas, que têm muito carrapato, cachorro se coce, o cachorro tem muito tártaro, a campanha que você estiver fazendo. A pessoa identificou o problema no animal, que você está fazendo uma campanha preventiva, ela identificou que existe aquilo, ela leu o seu texto, leu o seu relato, sua breve descrição e depois ela veio para você. Ela veio até a sua empresa para saber um pouco mais. Fala Paco, seja bem-vindo, vai chegando, dá coraçãozinho e faz o check-in na live aí. Aí o que acontece, a pessoa se identifica com aquela informação que você passou para ela. E aí a partir disso, você pode propor para ela qual é o caminho para cuidar, evitar e tratar aquele problema, tá? Então, um exemplo para você do que eu cheguei a fazer na minha empresa, que foi a campanha de cardiopatia. Campanha do coração. Eu fiz campanha do coração. E aí a partir dessa campanha do coração, eu entrei em contato com todos os clientes, explicando que nós estamos fazendo uma campanha de conscientização sobre problemas cardíacos do animal. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como assim, doutor? Aí eu vou lá e mando um texto explicando, você sabia que se o seu cachorro tiver com câncer fácil, pode ser sinal de problema do coração? E mando outro texto. Você sabia que o cachorro que às vezes, de vez em quando, se demonstra engasgado, pode ser um problema do coração? Você sabia que animais que estão acima do peso são propensos a ter problemas do coração? Então eu montei vários textos, várias artes e enviei um por dia para esses clientes. Alguns clientes leem uns, outros clientes leem outros. E à medida que eles vão lendo, eles vão tendo interesse e querem saber um pouco mais. Poxa, que legal, nossa, eu não sabia disso. E eles começam a entrar em contato comigo, buscando saber mais. Nossa, doutor, como é que é? E aí eu vou lá e convido o cara, traz o seu animalzinho até aqui, eu vou te mostrar na prática para você saber se o seu animal está acima do peso, se o seu animal não está acima do peso. Vou te mostrar na prática como é que a gente avalia se o seu animal está com cardiopatia, se o seu animal não está com cardiopatia. Eu vou vir, vou mostrar para você e tal. E eu tinha na época, eu tinha aquele, como é o nome? O eletro. Eu tinha um eletrocardiograma que tinha ficado para mim como comodato. Ele ficou lá para mim fazer os exames. E eu só pagava o laudo. E o que eu fazia? A gente tem uma noção do traçado cardíaco, colocava o eletrocardiograma no animal, fazia apresagem do animal e tal. O cliente não pagava nada. Olha só, olha só. Porque entenda o que é a diferença entre uma avaliação gratuita e uma avaliação gratuita, uma avaliação de uma consulta. O cliente vinha porque ele estava interessado, porque ele se identificou que o animal dele tinha um daqueles sintomas. Eu trazia aquele animal para dentro da clínica para orientá-lo melhor. Ele vinha, eu pesava aquele animal, eu montava uma ficha específica daquele animal preenchendo as informações específicas sobre, no caso, a campanha de cardiologia. Uma campanha específica para, um questionário específico, uma anamnese, sua ficha de anamnese específica para a cardiologia. Não perguntava outras coisas a respeito de outros sintomas, que normalmente a gente faz dentro de uma consulta. Eu perguntava somente algumas palavras-chave, algumas perguntas-chave sobre problemas cardíacos para esse animal, para esse cliente. Ele vinha, então ele se identificou com as mensagens que eu enviei, ele veio até a clínica e eu começo o protocolo. Pesava o animal, levava ele para o consultório, já mostrava para o cara se o peso está certo, se o peso está errado e fazia uma breve auscultação, fazia algumas perguntas sobre alimentação e já colocava o eletro. E mostrava para o cara e explicava para ele o que estava acontecendo. Olha, está vendo aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Realmente, seu animal, ele tem indícios de que ele possa ter problema cardíaco. A partir disso, o cara puxa, sério, nossa, que legal. E ele ali, tipo, meio que desconfiado, porque ele não pagou nada até ali. Entendeu? Ele viu que você fez toda a campanha de orientação, orientação, gratuito, você não cobrou nada. E aí você explica para ele, ele falou, ó, então está aqui e tal, essa é a ficha do seu animal, esses são os dados, então o seu animal precisaria fazer um acompanhamento mais elaborado, a gente fazer um laudo cardiológico, fazer um ecocardiograma, além do eletro cardiograma que a gente rodou, que a gente tem o laudo desse eletrocardiograma, medir as curvas, medir todas as ondas, a gente precisa fazer um exame da pressão arterial e também fazer uma avaliação de um demais parâmetro do seu animal, beleza? Então, o seu animal, ele é um paciente potencial para ter cardiopatia. Quando você fala assim para o cliente, o cliente não pagou nada, ele fica extasiado, ele fala, caramba, sério, puxa vida, caramba, ele fica preocupado. A partir disso, ele pergunta para você, ele vai perguntar para você, mas e aí, doutor, como eu faço para tratar isso? E aí você explica, bom, então, aí a gente precisaria passar seu animal por uma consulta, e eu vou precisar fazer uma outra avaliação, uma outra ficha de avaliação, examinar seu animal de ponta a ponta para ter esses indícios, e aí eu vou fazer a solicitação dos exames para você, você vai rodar esses exames, vai retornar, e aí a gente vai passar toda a conduta de tratamento para o seu animal, entendeu? O cliente pergunta, e aí uma vez que o cliente já veio até a clínica, já fez a avaliação, e ele descobriu que o animal dele é um potencial cardiopata, não, ele não quer ir embora, ele quer fazer a consulta. Então, é 100% de certeza dos clientes que vierem atrás das informações da campanha, é 100% de certeza que eles vão fechar consulta e algum tratamento com você, entendeu? Então, você pode fazer infinitas campanhas. Esse é o segredo para você conseguir manter a sua clínica sempre cheia, sempre lotada, independente de crise. Ai, doutor, mas e o lockdown? Ai, doutor, mas a clínica está vazia? Ai, doutor, mas a crise, a pandemia? Cara, se você agir dessa maneira, você criar campanhas educativas, educacionais, para você orientar o seu cliente, ele não vai, ele está sempre presente, entendeu? A grande estratégia é essa. O que acontece para que os clientes evitem vir para a clínica veterinária? Olha só, o cliente, ele quase não vem para a sua clínica veterinária, certo? Ele vem uma vez ou outra. Quando? Quando o animal está com algum tipo de problema de saúde, entendeu? Ele só vem quando o animal está com algum problema. Então, o que acontece? Quando ele vem e o animal está com um problema, você vai vir, vai pagar a consulta, aí ele vai pagar um hemograma, aí ele vai pagar as aplicações, vai pagar o tratamento, uma internação, talvez. Ele gasta uma cacetada com você, entendeu? Ele gasta uma cacetada. Por quê? Porque o animal veio e está com um problema, e tem muita coisa para ser feita. Às vezes ele não fez vermífpo, não fez vacina, nunca tinha feito exame, e você vai querer fazer o exame completo, você vai querer fazer aquele monte de tratamento para ele, para poder ter certeza do que está acontecendo e resolver o problema do paciente. E aí ele gasta muito. E aquilo fica na cabeça dele. Falei, cara, eu quase não vou no veterinário. Mas uma vez por ano, quando eu acabo levando o animal, que é o tempo que o animal às vezes tem um problema, eu levo no veterinário, eu gasto horrores. Então aquilo cria uma aversão na cabeça do cliente, de que ele não quer veterinário. Porque se ele for para o veterinário, vai ficar caro. Toda vez que eu vou no veterinário, fica caro. Toda vez que eu vou para o veterinário, fica caro. Você entende? E aí é isso que faz com que o cliente às vezes evite levar no veterinário. Porque ele quer encontrar uma outra solução mais rápida. Ele quer encontrar uma outra solução mais rápida do que apenas levar no veterinário e acabar ficando caro. Como divulgar nas redes sociais sem anunciar que é um serviço gratuito devido às regras do CRMV? O Paco, cara, seguinte, não é uma divulgação em massa. Você vai tratar principalmente os seus clientes, entendeu? É uma campanha de conscientização. Você entendeu? É uma campanha de conscientização dos clientes. Você quer conscientizar através de vídeos institucionais, através de vídeos educativos, através de informação sobre uma doença. Entendeu? Você não está trazendo o cara gratuito. Você não está dando consulta gratuita. Você entendeu? Não é. Você apenas está educando a população. Você vai educar a população. Pessoal, você sabe por que o seu cachorro tem mau hálito? O mau hálito é causado por conta da proliferação bacteriana que formam placas de tártaro no dente do seu cachorro. Isso se deve por conta da falta de escovação dentária e por conta do tipo de alimentação do seu cão que acumula resíduos, entendeu? Então você vai educar a população. As pessoas que leem essa informação, que gostam dessa informação, elas vão te procurar. Elas vão falar assim, pô, mas e aí, doutor? Gostei da informação. Cara, sério mesmo? O meu cachorro tem tártaro, por isso que ele tem mau hálito e não sei o quê? Como é que eu faço agora? Ele vai perguntar. E aí você dá o próximo passo. Olha, venha até a clínica e aí eu vou te explicar em detalhes. Você não vai pagar nada. Vem aqui que eu vou te explicar, vou te dar o passo a passo. Tudo o que você precisa é só isso. Você só precisa que o cliente venha pra sua clínica. Uma vez ele estando na sua clínica, ele vai fazer o cadastro dele se ele não for seu cliente ainda, tá? Se ele não for seu cliente ainda, ele vai fazer o cadastro com você e aí você vai proceder essa avaliação gratuita. A avaliação gratuita para o cliente que já está na sua clínica, entendeu? Você vai fazer essa propaganda pra quem já te procurou. Quem viu a sua propaganda, quem viu o seu vídeo, sua campanha informativa, gostou, entrou em contato e aí o cara vai te procurar. Então você pode colocar lá. Para mais informações, ligue. Para mais informações, mande um WhatsApp, entendeu? Mas você começa essa campanha, se você não quiser gastar, se você não quiser nada, você começa essa campanha apenas com quem é seu cliente. Ligando para todo o seu banco de dados, com mailing, com postagem, com WhatsApp, com ligações, entendeu? Ligações funcionam muito, 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 muito bem. Então esse é um dos passos, entendeu? E o que é a diferença entre uma avaliação gratuita e uma consulta grátis? A consulta, o que é a consulta? Consulta é quando o cliente te procura para resolver o problema do cachorro dele. O cachorro estava vomitando. Eu vou fazer a avaliação. Enquanto você traz o seu animal, você coloca o animal no seu consultório, você faz as perguntas e anamnésia, você faz uma avaliação sobre o animal e você identifica o problema, você identificado o problema não foi a consulta, entendeu? Isso você pode fazer grátis, não tem problema nenhum, entendeu? Você pode chegar, avaliar o paciente sem cobrar nada e falar, olha, o seu cachorro tem um problema cardíaco, entendeu? Pronto. Aí isso você pode fazer. O que você não pode é passar o tratamento, entendeu? Tá, beleza. Meu cachorro é cardiopata, mas e aí? A consulta, a consulta em si começa quando você vai passar o tratamento, prescrição ou medicação desse animal, entendeu? Enquanto você não falou de remédio, você não fez consulta. A hora que você fala para o cara, olha, o seu animal tem um problema X e agora a gente vai tomar esse anti-inflamatório, esse antibiótico, esse analgésico, durante sete dias, duas vezes por dia, durante tantos dias. E aí você vai fazer esse exame e vai aplicar esse remédio, essa aplicação e você vai retornar dia 23. E isso é uma consulta. Você avaliou, identificou o problema, passou o tratamento, prescreveu medicamentos e solicitou retorno. Aí você fez uma consulta. Enquanto você não prescreve o tratamento, enquanto você não diz o que ele tem que fazer para resolver o problema dele, você não fez consulta. Você só dizer para ele, olha, seu cachorro tem uma gastroenterite hemorrágica, olha, seu cachorro está com parvovirose, olha, seu cachorro tem uma possível cardiopatia, olha, seu cachorro é um potencial diabético. Isso não é consulta. Você apenas identificou que o cachorro dele tem alguma coisa, olha, seu cachorro está obeso. Acabou. Você entendeu? Quando você começa a montar um programa de acompanhamento desse paciente para emagrecer, um programa de acompanhamento para resolver o problema cardíaco, isso sim vai ser consulta. Então, quando você mostra para o cliente que ele tem um problema e esse problema pode ser resolvido, o cliente entende o problema, você traz a consciência. O que acontece? Olha o entendimento que vocês precisam ter. O cara tem um cachorro que é cardiopata. Ele tem um cachorro que é obeso. Só que ele não tem consciência de que o cachorro dele é obeso. Ele não tem consciência de que o cachorro dele é cardiopata. Porque ele não sabe, ele não estudou, ele não é veterinário. Então, o seu papel como veterinário é de trazer a consciência dele, elevar a consciência para que ele entenda o que é um cachorro cardiopata, o que é um cachorro obeso. Quando você torna isso consciente para ele, ele não pode mais esquecer esse problema. Ele viu que o cachorro dele tem um problema. E agora é a responsabilidade dele. A partir do ano que você sabe que você tem um problema, é sua responsabilidade buscar a solução e resolver esse problema. Entendeu? E se você conscientizou ele desse problema, nada mais natural do que ele perguntar para você como que eu posso resolver esse problema. Você pode me ajudar a resolver esse problema? Você entendeu? Esse é o trabalho. Essa é a pegada. Entendeu? É em cima disso que vocês têm que trabalhar. Cria campanhas, notifica todo mundo, você ajuda dando informação, as pessoas vão chamar atenção com aquele alerta que você deu, entrar em contato com você. Fala Adri, tudo bem? Sabrina também chegou por aqui. Jorge, seja bem-vindos. Vai dando o coraçãozinho aí e faz o check-in na live conosco aí. Vocês entenderam? Então você notifica todo mundo, avisa sobre um determinado tipo de problema, sinais que a pessoa possa identificar que esse animal tem um problema. Você vai trazer à tona, no nível de consciência, as pessoas, algo que elas não sabiam que elas tinham aquele problema e ela vai te procurar para mais informações. Mas e aí? Doutor, meu cachorro tem esses sintomas que você citou ali no vídeo. Meu cachorro tem os sintomas que você citou no e-mail. Doutor, meu cachorro tem esses sintomas que você citou lá no WhatsApp. Opa, que legal! Então faz o seguinte, traz o seu animal aqui e eu vou te dar todo o protocolo do que a gente precisa fazer para ver se realmente ele tem algum problema ou não. E aí você vai trazer ele para a clínica, você vai fazer a avaliação, monta o seu questionário da sua campanha, tá? Se é uma campanha de obesidade, então você vai criar um questionário sobre algumas perguntas-chave que você precisa fazer para o cara para você diagnosticar o cachorro dele como obeso ou não, tá? Diagnosticar em partes, né? Você vai conscientizar o cliente de que o cachorro é um potencial obeso ou não, não é um obeso, entendeu? À medida que ele toma conhecimento do problema, ele mesmo vai te perguntar e agora, doutor, o que eu tenho que fazer? Bom, até aqui é gratuito, seu João, entendeu? Até aqui é gratuito, é apenas a nossa campanha de conscientização, tá bom? Só que como nós reparamos que o seu animal realmente tem tendências a ter um problema cardíaco, a partir de agora, o ideal seria a gente fazer uma consulta, eu vou te passar várias informações, a gente vai fazer uma avaliação mais profunda dele, uma pesquisa mais profunda sobre todos os parâmetros de saúde dele, eu vou te pedir alguns exames e a gente vai fazer um retorno daqui 7 dias com o resultado desses exames em mãos, mais um tratamento paliativo que a gente vai iniciar e o senhor vai me dizer se ele melhorou ou não melhorou, diminuiu ou não diminuiu os sintomas após o início desse tratamento. Você entendeu? E aí o cliente já está lá, ele já está consciente, ele já teve contato com você, logo, ele não, claro, tudo bem, tudo bem, quanto vai ficar? Vai estar aqui, consulta, hemograma, exame X, exame Y, aplicação, tratamento, R$540,00. Puxa, legal, tal, nossa, caramba, é caro, né? Sim, não, mas olha, eu entendo que é um problema que surgiu agora, que você não sabia que acontecia, por isso nós estamos fazendo essa campanha para conscientizar a maior parte das pessoas, as pessoas que ainda não têm esse problema, elas possam aprender e evitar esse problema para que ele não volte a acontecer e tudo mais, pegar o problema no começo para não chegar em casos avançados e tudo mais, tal, 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 entendeu? Então eu consigo particolar para você, eu consigo dividir esse valor, eu consigo te ajudar na forma de pagamento, não sei o que, não sei o que, tirar um desconto, aí você vê, aí é o seu fechamento, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem dicas de fechamento, dicas para aumentar, para apresentar um orçamento e tal, a gente pode fazer outras lives sobre esse tema, basta me pedir lá sobre dando mais macetes para você, como apresentar o orçamento para o cliente, como fechar o orçamento, como fazer uma apresentação disso para que ele tenha uma percepção de que é mais barato, como realmente, como vender mais, aumentar o ticket médio do seu atendimento, entendeu? A gente pode fazer outras lives específicas sobre esse tema, entendeu? Mas o cliente, você apresentou, ele vai querer comprar e ele vai comprar de você e aí você é o que? Aumenta o faturamento da sua clínica com consultas que não viriam, com atendimentos que não viriam e você pode fazer uma campanha sem fim, são várias campanhas umas seguidas da outra, educando as pessoas sobre os determinados problemas e enaltecendo o conhecimento dela, trazendo para a consciência os problemas que ela pode ter, várias pessoas, vários perfis de pessoas, aonde você vai estar sempre com a sua clínica movimentada e as pessoas vêm não porque o problema, o animal já está com problema grave, ela vem porque o animal está no começo, ela vem porque ela identificou algumas informações e ela quer saber mais e aí você está cuidando da medicina preventiva, exercendo a medicina preventiva, cuidando do animal antes dele manifestar sintomas e aí você explica para o cara, olha seu João, ainda bem disso que você veio agora, porque olha só, agora para a gente pesquisar um pouco mais sobre o problema, identificar o problema cardiológico do seu animal e tal, você vai ganhar, vai gastar esse valor, 524 reais, no entanto, se o seu cachorro já viesse em caso avançado, não sei o que e tal, o senhor vai gastar mais de 2 mil reais, entendeu? Você deixa isso claro para o cara, entendeu? Ou mesmo, tem animais do seu João infelizmente que acabam não resistindo, eles acabam morrendo, falecendo por conta disso, disso, daquilo, daquele outro, porque as pessoas não tomam consciência disso, por isso nós criamos a campanha para conscientizar a população sobre esse e esse problema, inclusive peço sua ajuda, seu apoio para divulgar nas redes sociais, para divulgar nosso serviço, para divulgar essas informações, compartilha no seu condomínio, compartilha com seus amigos, vocês entenderam? Você dando informações, você dando informação, conscientizando a população, você está dando conteúdos compartilháveis, você não precisa gastar um centavo sequer com campanha de tráfego pago, com campanha de propaganda, com banners, anúncios, nada, você vai trabalhar isso com base nos seus clientes, tá? E suas redes sociais, se você quiser, ou investir um pouco aí em panfleto, alguma coisa, se vocês acharem que é interessante, mas se você trabalhar apenas os seus clientes, você já vai ter retorno, entendeu? Gastando zero, 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 zero de investimento, você vai colocar dinheiro no seu caixa, faturamento, porque as campanhas são infinitas, infinitas, campanha da obesidade, campanha da cardiologia, campanha oftalmica, campanha do controle de peso, campanha da, se você entende de adestramento canino, se você entende sobre psicologia canina, campanha da psicologia canina, campanha do cachorro que faz xixi no lugar errado, conscientiza, chama o cara lá, faz a avaliação, explica, dá uma aula prática pro cara, o cara vai fazer, mas e agora? se você tem pet shop, você aproveita e já monta o kitzinho do tapetinho, mais não sei o que, mais pipidog, mais papapá, e você traz o cara pra sua clínica, ensina ele, educa ele, e vende o kit pra ele, colocar em prática o que você ensinou, você entendeu? Você vai criar infinitas campanhas, acaba uma campanha, começa outra, acaba uma campanha, começa outra, acaba uma campanha, começa outra, entrando em contato com todo mundo, tá? Então entenda que consulta, só passa a ser consulta, quando você prescreve o tratamento, você passa a medicação, você prescreve o tratamento, começa a acompanhar esse animal, até ali, você não tem problema nenhum, tá? Você não está fazendo a consulta grátis, o cara acha que sim, e ele pode até divulgar pras pessoas, olha, o doutor Arthur tá fazendo a consulta grátis, olha, fulano de tal, tá fazendo consulta grátis, ele acha que é, porque, na cabeça dele, o fato dele entrar no consultório, e o veterinário avaliar o animal dele, pra ele já foi a consulta, entendeu? Pra ele já tá ali, tipo, você pode ver que vão ter clientes, vocês vão aplicar isso aí, vocês vão voltar aqui pra falar pra mim, o cliente vai entrando na clínica, no consultório vai entrando meio assim, tipo, cara, desconfortável, porque ele acha, nossa, quanto isso vai me custar? Ele vai falar assim, nossa doutor, e quanto vai ficar doutor? Nossa doutor, quanto que deu a conta aqui? Não, até aqui é grátis, você não tá pagando nada, é apenas a nossa campanha de conscientização da população, sobre o problema X, você entendeu? Outro gatilho psicológico que a gente ganha com essa criação de campanhas, é o fator de você denominar um inimigo em comum, quando você toma posicionamento diante de um determinado tipo de problema, quando você se posiciona sobre, fala, Sirlei, Sirlei isso, Sirlei, seja bem-vinda, quando você se posiciona, quanto a, faz, dá o coraçãozinho aí, e faz o check-in na live aí conosco, hein? Quando você se posiciona com relação a um determinado tipo de problema, você está dizendo, se posicionando, no sentido de denominar um inimigo em comum. Se eu começar a falar mal, por exemplo, assim, colocar assim, se eu começar a falar mal do Lula, se eu pegar um nome popular, se eu começar a falar mal do Lula, automaticamente, eu estou tomando partido contra uma determinada pessoa. Se eu falar para as pessoas que eu sou contra, se eu tenho uma campanha contra determinada pessoa, contra o Lula, todas as pessoas que são a favor dele, elas se voltam contra mim, certo? Automaticamente, as pessoas que também são contra ele, vão vir a meu favor. Opa, eu sou da bandeira do Arthur, porque eu também sou contra ele. Então, quando você levanta uma bandeira contra uma determinada pessoa, contra alguém, contra algo, você está se manifestando, tomando partido. E isso atrai as pessoas que também são contra isso. Então, quando você fala que você, olha, uma campanha contra a obesidade canina, todas as outras pessoas que também são contra a obesidade canina, que também são contra a má alimentação, falta de exercício de coisa e tal, elas vão vir para o seu lado para te apoiar nessa campanha. Entendeu? Porque elas têm a mesma bandeira que você. Então, se você cria uma campanha na sua clínica, contra o abandono, contra o maus tratos, contra a posse irresponsável, contra pessoas que maltratam, contra... Você cria uma campanha qualquer. Entendeu? Mas que você consiga enaltecer uma pessoa na qual você não goste e os seus clientes também não gostam. Você entendeu? Você joga do lado dela e essas pessoas vêm junto com você para te apoiar nessa causa. Então, você consegue compartilhamento das suas postagens, compartilhamento da sua ideia com mais pessoas de forma gratuita. Simplesmente levando a bandeira. Você entendeu? Quando você fala, olha pessoal, eu vim aqui porque estou cansado. Eu cansei. Estou cansado de atender animais que morrem cedo, morrem jovens por conta do excesso de peso. Fala Melina, tudo bem? Seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. Dá o coraçãozinho e faz o check-in na live aí conosco. Quando você se comunica dessa forma, olha pessoal, estou cansado. Meu Deus. Fala Renata, bem-vinda. Coraçãozinho aí para nós. Você se posiciona já dizendo isso? Você está dizendo, olha pessoal, estou cansado porque eu perdi na última semana quatro grandes pacientes meus para a parvovirose. Não aguento mais. Então, vou criar a campanha da vacina polivalente. Vocês precisam entender os benefícios da vacinação dos animais, filhotes, para evitar a parvovirose canina que levou mais de tantos pacientes no último ano morreram 150 pacientes meus dessa doença terrível. Eu estou extasiado desse mal. Você levantou uma bandeira contra um problema no qual várias outras pessoas se identificaram com você e vão começar a compartilhar e tomar partido juntamente com você nessa campanha porque elas também são contra, elas também querem combater. E aí, algumas dessas pessoas que têm esse problema, que viram que o animal dela pode ter esse problema ou elas querem saber mais desse problema, elas vão clicar em saber mais, elas vão entrar em contato com você, vão te mandar e-mail, vão mandar mensagem, vão comentar, elas vão vir até a sua clínica e você tem que trazer. Olha, para saber mais, venha fazer uma avaliação gratuita, venha fazer um teste gratuito, venha fazer uma pesquisa gratuita, uma conscientização presencial aqui na empresa para que eu possa te mostrar passo a passo como você pode evitar esse problema, para que eu possa te mostrar de forma didática como você pode evitar a sinomose, como você pode evitar a parvovirose, entendeu? Monta um cenáriozinho aí na sua clínica para você fazer, mostrar como espirra, sei lá, o amônia quaternária, como você... Você monta um cenáriozinho para a campanha, entendeu? O que é interessante seria você montar um banner mesmo para trazer as pessoas para lá e você mostrar, olha aqui, pessoal tal, uma lousa, um quadro, uma televisão para você mostrar fotos e tal, para mostrar tipo uma aula mesmo. E aí você vai fazer a avaliação do paciente e depois você vai vender a sua consulta porque o cliente vai te perguntar. Só que não é você que vai oferecer a consulta, não é você que pergunta para o cara, ó, e aí, vamos fazer uma consulta para avaliar o coração do seu cachorro? Não, não faça isso. Você vai dar informação, vai... A ideia é de deixar o cara entendendo sobre o problema e como é bom a prevenção e ele vai tomar partido de te perguntar, e agora, doutor, qual é o próximo passo? E agora, doutor, o que eu faço para evitar isso? E agora, doutor, o que eu faço para tratar? E agora, doutor, o que eu faço para fazer? E uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça quando eu ia exercendo a veterinária, atendendo aos meus pacientes, uma das coisas que eu tinha para mim é o seguinte, cara, eu quero ser honesto, eu quero ser justo, eu quero ganhar o dinheiro de quem eu preciso ganhar. Eu quero ganhar o dinheiro, mas o dinheiro que eu fiz por merecer. Como é isso? Eu não acho justo, às vezes, a gente chega um cliente e vai fazer a consulta lá para você, por exemplo. Aí o cliente vem para fazer a avaliação com você e o animal, por exemplo, está lá com... Vamos pensar aqui num problema, vai? Ah, vamos lá, o animal está... está obeso, entendeu? O cliente vem por conta de um outro problema, ele vem porque o cachorro está vomitando, mas o cachorro está obeso. Então, eu me sinto na obrigação do cliente na minha clínica eu curar o problema do cachorro dele que ele está vomitando e explicar para o cara também sobre os cuidados sobre a obesidade para esse cão, entendeu? Dessa forma, o cara veio por causa de um problema e ele identificou outro problema, entendeu? Ele identificou, eu conscientizei esse cara de outros problemas que o animal dele possa ter para que ele possa prevenir e não esperar o cachorro ter problema para poder vir. Então, ele veio por causa do cachorro estava vomitando e eu conscientizei ele sobre a obesidade canina, explicando para ele cuidados com alimentação, cuidado com peso, como vê se o cachorro está gordo ou não está, orientando para que ele pese o animal periodicamente, entendeu? Essas aulas fazem com que esse cliente ele tenha uma boa consideração comigo, porque ele fala poxa, o Arthur realmente gosta do que faz, nossa, poxa, o Arthur realmente me orientou, o Arthur realmente ele está cuidando do meu animal antes que o meu animal tenha algum tipo de problema de obesidade, ele me orientou antes disso, entendeu? E aí, esse cliente ele tem uma boa consideração com você e aí ele vai, a tendência é que depois que ele terminar o primeiro tratamento sobre vômito, ele retorne para você para buscar orientação sobre esse segundo problema que você apontou para ele, por exemplo, a obesidade, você pode apontar problema como por exemplo o fato do cachorro às vezes não ser castrado, tá arterodentário e tantos outros casos, mas entenda que todos os dias você tem algum paciente atendendo na sua clínica, difícil, difícil, dificilmente o seu paciente tem apenas um problema, dificilmente ele tem apenas o problema no qual ele veio procurar ajuda, a maior parte das vezes o seu paciente ele tem vários problemas, só que ele busca ajuda por causa de um, um problema é o que deixa o cliente mais insatisfeito, um problema é o que chama mais atenção do cliente e é o que deixa o cliente mais com a pulga atrás da orelha, então se você souber educar e conduzir esse cliente para alertá-lo de que existem outros problemas ali também envolvidos, no qual o cachorro dele é potencial para desenvolver aqueles problemas, se você deixar isso claro para ele, ele vai abrir portas para que no mês que vem ele retorne ou no outro mês ele retorne ou no outro mês ele retorne para saber mais e aí sim você vai receber mais uma consulta, mais uma consulta, mais uma consulta acompanhando aquele animal, entendeu? Sobre outros problemas no qual ele está querendo saber, no qual ele está querendo se aprofundar, mas você aproveita de um cliente para você fazer a checagem geral de todo esse paciente e não só porque o cachorro não é castrado, o cachorro tem tartar dentário, o cachorro está com problema de pele, mas ele veio hoje porque ele foi atropelado, entendeu? Você tem que pensar em resolver todos os problemas, não somente o problema no qual ele veio procurar sua ajuda agora, entendeu? Esse é o caminho de você tentar orientar e educar esse cliente para que ele possa você resolver todos os problemas e não apenas um único foi que ele veio, beleza? então aí você vai conseguir sempre manter a sua clínica lotada, cheia de clientes sempre vindo, retornando, te indicando, apenas criando essas estratégias, aplicando nos clientes que você já tem, pode aplicar a partir de hoje, a partir de amanhã e criando campanhas, qual vai ser a campanha que você vai criar para começar na próxima segunda-feira, beleza? Compartilha essa ideia, manda para os seus amigos, dá coraçãozinho, dá joinha se você gostou, entra em contato comigo pelo direct, estou à disposição para tentar ajudar vocês, quem tiver dúvidas, manda aí e eu vou tentar ajudar vocês respondendo essas dúvidas, beleza? Então vem comigo, tem muito mais conteúdo para mim compartilhar, para me ajudar vocês, para a gente realmente valorizar mais a clínica veterinária, valorizar mais a nossa profissão, tá? Eu quero ver vocês livres, eu quero trazer a liberdade no dia a dia de vocês, médicos veterinários, sendo renomados, reconhecidos, felizes, bem satisfeitos, tá? Então eu sempre prezo pelos meus três pilares, qualidade de vida, satisfação profissional e tempo livre, beleza? Então é isso aí. Pessoal, quem gostou, dá joinha, compartilha com seus amigos, quem está assistindo no YouTube, se inscreve, ativa o sininho se você não estiver ativado ainda e é isso aí. Valeu pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.